Vivemos dias de desafios. Somos convidados a pensar novas formas de interagir com o mundo. Novas posturas em relação ao nosso planeta. Compartilhar o desenvolvimento em cidades inteligentes. O Smart City Bank é muito mais que um banco digital. Ele é a valorização de iniciativas sustentáveis. Novas soluções, novas relações, possibilidades. Smart City Bank. Seu banco inteligente. Smart City Bank.